Bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia Edipo, Natan e ouvintes do programa Interação 98. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz, na manhã desta quarta-feira, depois da eliminação da seleção feminina do Brasil, da Copa, hein, que coisa, patou com a Jamaica, mas é isso mesmo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de negócios, Alex e Edipo. Nós estamos aqui na WM Promotor. Atenção, você aposentado, você recém-aposentado, você que está se aposentando agora, tem novidades para o mês de agosto. O Alker já está aqui se preparando para trazer essas informações, essas novidades, para você que está em casa, você que está no trabalho, acompanhando aqui o programa Interação 98. E eu começo aqui com a nossa amiga Kátia, que vai trazer o seu bom dia, né? Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia, Edmilson, bom dia a todos da Rádio Santa Cruz e a todos os ouvintes. Muito bem. Muita gente já sabe, já conhece a WM Promotora, né? Fala mais um pouquinho sobre a WM Promotora, Kátia. A WM Promotora é uma empresa de família, né? Uma empresa onde é nossa família que está sempre junto aqui, entre eu e meu filho e os demais. E a WM Promotora, ela já tem mais de 25 anos, né? Comecei na minha casa e hoje estou aqui. Mas hoje mesmo eu vim para trazer algo que a WM Promotora tem e que muitos não conhecem. Oferece, né, aos seus clientes, né, Kátia? A WM Promotora, o endereço é fácil para você que ainda não conhece. Fica aqui bem próximo da Caminha Fiuza. Próximo aqui é a Deca Cabelos, né? Deca Cabelos. É bem próximo. Chegou aqui em Deca, chegou na WM Promotora. Muito bem. E, Alker, bom dia. Bom dia, Ademus. Tranquilo? Isso aqui gosta de vaquejada, né? Isso. Vai trazer daqui a pouco informações, as novidades, né, Alker? Da WM Promotora para esse mês de agosto, mês dos pais. Ô, Kátia, vamos começar falando sobre os serviços, quais os serviços oferecidos pela WM Promotora. É, o carro-chefe aqui é INSS. Depois, nós temos o governo da Paraíba, governo do RN. Adiantamos também o seu FGTS, você que está com o seu FGTS bloqueado. Até 10 parcelas, né? Isso, onde os bancos não estão liberando aí para você e estão liberando muito pouco, a gente consegue liberar até 10 parcelas. E tem o atendimento a domicílio, a WM Promotora vai até ao cliente, né? Mas, sim, a gente vai até, mesmo se for na região, a gente se organiza aqui com o cliente, atendemos pelo WhatsApp, ele pode mandar tudo para nós, aqui a gente faz, manda o link e ajuda, acompanha o cliente a fazer a formalização. Muito bem. Então, você pode fazer o seu empréstimo, né? Receber os serviços da WM Promotora em casa, né? Na sua casa, na região, no sítio, não é isso, Kátia? Isso, isso, no sítio, na região, aqui no nosso interior, aqui. Qual é o WhatsApp aqui da WM Promotora? O WhatsApp é ddd84, aí 99961-1635. Muito bem. Olha, e tem novidades para o mês de agosto, né? Quais essas novidades, hein, Walker? Isso, Edmilson, a gente está trazendo a novidade aí para o pessoal que recebe o BPC Loas, certo? Que esse mês vai ser o mês de liberação do crédito, né? Então, o pessoal aí do BPC, ainda que não contratou, né, corre e já fecha o contrato com a gente que, a partir do dia 25, a liberação do crédito já vai estar disponível para o cliente já. Além desse serviço, tem outros serviços que são oferecidos, são novidades, né, desse mês? Isso, é. Para o pessoal também que recebe a pensão, a aposentadoria, estar precisando de um dinheirinho, dá um pulinho aqui na WM Promotora, que a gente tenha ovidades para você também. Muito bem. Qualquer coisa, pode entrar em contato pelo WhatsApp, se não puder vir até aqui, a WM Promotora vai até a sua casa, né, Walker? Isso, a gente faz a visita, assim, na casa do cliente, para ficar tudo confortável para o cliente, a gente vai até lá. Muito bem. A WM Promotora atende não só clientes aqui de Santa Cruz, do município, mas também de outros municípios aqui da região e até da Paraíba, como a Kátia falou, né? Isso, é. As cidades vizinhas aqui, a gente se locomove até lá, entra em contato com o cliente e organiza tudo direitinho para fazer os gostos do nosso cliente. Muito bem. São 25 anos, já passando de 25 anos, atendendo a população aqui da região, né, Kátia? Isso mesmo. Mas passa de 25 anos. E a gente está sempre pronto a atender com transparência, né? E sempre trabalhando com o nosso cliente e levando ele a fazer o melhor. Muito bem. Então, venha você também para a WM Promotora. Mais alguma coisa aí, Walvo? Por enquanto, só isso mesmo. Mas, dê um pulinho aqui, veja se a gente consegue ver se tem algo para você também que já fez, né, seu empréstimo, a gente consegue renovar. A gente tem várias propostas boas aqui para nossos clientes. Muito bem. WM Promotora, empréstimo consignado. Valeu, Kátia. Mais alguma coisa? Valeu, valeu. Bom dia a todos e fiquem todos na paz. Muito bem. Então, venha você também para a WM Promotora, aqui próximo à Caminha Fiuza, bem próximo de Deca Cabelos. Seguem vocês aí no estúdio do Interação 98, Alex Santos e Edipo Natan.